Música Secretário, primeiro, com relação a esse projeto que foi aprovado numa comissão da Câmara que, enfim, propõe alterações no Estatuto do Desarmamento. Qual é a posição do governo a respeito dessas mudanças que foram aprovadas? Contra. Ele é um projeto de lei que propõe, de certa forma, uma revogação do Estatuto do Desarmamento. E o Estatuto do Desarmamento estava promovendo, no Brasil, no nosso país, mudanças extremamente significativas e importantes no que diz respeito a poupar vidas, o que diz respeito à valorização da vida e, especialmente, no combate à violência no nosso país. Por quê? Porque, ao restringir o uso de armas, como o Estatuto do Desarmamento propõe, e acompanhado com campanhas de desarmamentos, nós produzimos, nos últimos dez anos, um recolhimento de mais de 500 mil armas no nosso país. Se a gente traduzir o recolhimento de armas no nosso país por vidas poupadas, segundo a Unesco e outras instituições que realizaram um levantamento, nós poupamos, nesse período, mais de 160 mil vidas. Portanto, é a prova cabal de que arma é um instrumento de morte e não de defesa. E o que está se propondo agora, aprovado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, esse projeto de lei 3722, que altera, na verdade, o projeto de lei 3722, que revoga o Estatuto do Desarmamento. Então, eu acredito, sim, de que esse projeto será avaliado com muito mais cuidado, com muito mais cautela pelos parlamentares, pelo Congresso Nacional, e tentando evitar um retrocesso extremamente importante no nosso país. O nosso país, ele vive ainda muito sob a marca da violência. O nosso país é um país que foi fundado sobre um movimento de violência, promovendo o extermínio das populações indígenas. Depois, passamos por três séculos de escravidão, passamos por duas ditaduras civil-militar, e que nos dão hoje uma marca de violência muito forte na nossa cultura, no nosso dia a dia. E a desconstrução dessa cultura de violência por uma cultura de paz, passa por movimentos de fortalecimento da promoção dos direitos humanos, e passa também pelo Estatuto do Desarmamento. Então, nós devemos, sim, reafirmar o Estatuto do Desarmamento como um importante instrumento de defesa da vida. Secretário, eu queria que o senhor explicasse por que é importante uma lei como essa que restringe o porte de arma. porque muita gente diz assim, ah, mas a arma tira o direito de um cidadão normal, a lei tira o direito de um cidadão normal portar arma, mas não tira o direito do bandido. Existe muito essa ideia deturpada, acho que é mais do que equivocada a respeito disso. Eu queria que o senhor explicasse essa questão, por que a lei é importante para tirar arma de circulação. Primeiro porque a legalização e o acesso à arma, você acaba, sim, disponibilizando ela para o acesso de pessoas que querem usar de forma inadequada, o que eles estão chamando de bandido. Os bandidos adquirem arma de que forma? Roubando de casas, de tráfico, de formas ilegais de porte de arma. Então, nós temos que restringir, sim, o porte de arma para dificultar cada vez mais o acesso de arma, seja para quem for, para o bandido, para o não bandido, pela pessoa que pensa que vai se defender. Quantas vidas foram tomadas por pessoas que, numa facilidade de acesso à arma, puxou um gatilho quando aquela pessoa sequer estava pensando em qualquer gesto de maldade? E quantas pessoas que comprometeram suas vidas para o resto da vida, porque também tiraram a vida de uma pessoa? Então, e os números são a prova cabal disso? 160 mil pessoas foram poupadas, suas vidas foram poupadas em 10 anos. Queremos falar em números? Vamos falar em números. 160 mil pessoas estão vivas hoje porque foi proporcionada o desarmamento através do Estatuto do Desarmamento. Então, a lei é fundamental, porque a lei é o que nos deve reger, é o que nos deve nos dar as normas, as diretrizes para que a gente, o Estado de Direito, possa conviver em paz. E o Estado de Direito se baliza por uma lei, por um projeto de lei. Então, nós termos uma lei que restringe o uso de arma, significa nós termos uma lei que dificulta o acesso à arma por qualquer pessoa, inclusive para os bandidos. Foi aprovado também um projeto, numa comissão da Câmara, que transfere do Executivo para o Legislativo, enfim, a autoridade para a demarcação de terras indígenas. Quais podem ser as consequências de uma mudança como essa, se ela efetivamente se concretizar? Violência e morte, além de um desrespeito total aos direitos humanos, inclusive colocando o Brasil numa posição extremamente vulnerável perante os organismos internacionais. Mas, mais importante do que isso, é colocar uma população que tem uma importância histórica para o nosso país numa vulnerabilidade impensável. Depois que começou a se discutir a PEC 215, que transfere a autoridade para a demarcação das terras indígenas, inclusive com a possibilidade de rever terras já demarcadas, nós tivemos a duplicação de pessoas que pediram acesso aos programas de proteção para a população indígena. Isto é, essas pessoas se sentiram ameaçadas simplesmente pelo fato de estar sendo discutido essa possibilidade da PEC 215. O que é isso? O que muda nessa transferência? Bom, em primeiro lugar, de que a demarcação de terras indígenas, ela é uma atribuição do executivo e não do legislativo. Portanto, você transferir ela para o legislativo, eu acredito que seja inclusive incondicional. Será dessa forma que o Supremo deve observar a aprovação desse projeto de lei, de forma incondicional. O próprio ministro Barroso já sinalizou para esta compreensão. De toda forma, ao transferir para o legislativo, ela também irá obedecer lógicas de interesses políticos locais, o que colocarão possivelmente as populações indígenas em condições extremamente vulneráveis. É importante entender que as populações indígenas, que eram uma população que estava sendo dizimada no nosso país, nos últimos 15 anos, ela teve uma recuperação, porque tivemos importantes avanços na promoção dos direitos das populações indígenas. Isso é, nós estamos salvando a nossa história, nós estamos recuperando a nossa história, vendo essa população indígena como população de direitos. E, portanto, ela deve ser preservada. E o fundamental da preservação da vida dessa população indígena consiste em dar garantia a ela de poder continuar vivendo nas terras em que elas sempre viveram, que são as suas terras de origem. Então, isso é sobre essa lógica que o governo brasileiro, que o poder executivo, que o Estado brasileiro, tenta garantir a eles o direito de permanecer nessas terras, e então demarcando as terras. E você transferir para o legislativo, você vai obedecer outras lógicas que não fará bem nem a preservação da cultura indígena, dos povos indígenas, e muito menos a história do Brasil. Em último caso, se há a possibilidade, inclusive, de rever terras já demarcadas, a gente pode pensar que, no extremo, poderia haver nenhuma terra indígena. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E nós temos uma população extremamente significativa ainda no Brasil, embora ela esteja quase, infinitamente menor do que era proporcionalmente à população em anos anteriores. Mas ela é uma população importante. e ela deve ser preservada, não só por uma cultura, mas principalmente por uma lógica, por um olhar de direitos humanos, que é como a gente quer ver o Brasil. A gente quer ver a população indígena como pessoas de direitos, como a gente quer ver todas as populações vulneráveis como pessoas de direitos, sejam elas pessoas idosas, sejam elas pessoas com deficiências, sejam elas crianças e adolescentes, sejam elas população geral. Todas as pessoas, elas têm que ser ouvidas como pessoas de direitos, isto é, pessoas que têm direito. E o Estado e o governo têm que produzir políticas públicas para que elas possam se expressar e se desenvolver da melhor forma possível, para que elas, dessa forma, poder desenvolver para o Brasil o que tem de melhor da sua vida e da sua geração, que é a cultura, o desenvolvimento social, o desenvolvimento econômico e produzindo, assim, uma relação de solidariedade, uma relação onde o social é visto como centro das políticas do governo brasileiro. Então, nessa perspectiva, eu tenho certeza que também o que foi aprovado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados será melhor analisado pelo plenário da Câmara, pelos deputados e pelos senadores que terão sensibilidade de entender o que significa essa PEC 215 e votarão contra ela.